Olá pessoal, estou aqui com a cantora Dani e ela cantou o hino Aleluia. E aí, quem estava aqui ouvindo, a Maria. Maria, tudo bem com você Maria? Tudo? E o que você achou desse hino? É, foi bom. Você gosta desse hino? Não. É, na igreja quando canta você sente a presença do Espírito Santo, não é mesmo? E você Dani, quando você canta esse hino, o que você sente? Eu gosto. Você sente a presença do Espírito Santo na sua vida? É? Uhum. E Maria, você gosta de cantar ou não? Você gosta? Ela nunca cantou. Ela tem vergonha de meu pai ver. É? Não. Aí, você tem uma... Mas aí eu já cantei na minha outra igreja. É? Você tem uma irmã que é cantora, como que ela chama? Ah, isso. E... Você gosta que ela cante, Dani? O que? Quando a Thaís canta, você gosta? Aham. E você, Maria, gosta? Eu amo, adoro. É? Sim. É muito bonito, né? Quando ela aluva, ela tem oço. Ela canta o raiz, ela canta o raiz. Qual que ela canta? Qual o hino mais que a Thaís canta? Eu não sei. Porque eu não vou cantar na igreja. É... Sobrevivia, né? Ela canta. Eu gosto de saber, uma vez eu cantei lá na frente da igreja. É? Oi, gente, você já acredita que eu canto lá na altar da igreja? É mesmo? Uhum. E aí, vocês gostam de cantar? Eu gosto. Então, você vai ter que ensaiar um hino pra cantar no altar lá uma hora, tá bom? Uhum. E você, Maria, você vai cantar ou não? O que você vai ser na igreja? Você vai reger ou vai ser música? Eu vou ser música. Eu vou pegar um teclado. Não, um teclado não. Um gulino, com o meu irmão. Você vai tocar violino? E você, Dani? Eu vou tocar... Eu vou tocar clarinete. Clarinete? E você, violino? É? Você gosta do som do violino? Muito bonito, né? Eu gosto do som do clarinete. E o que que vocês... Oi, gente. Sim. Assim, se vocês quiserem se inscrever no canal, pode se inscrever. Tá bom. O que que você diria com as pessoas que elas não estão indo na igreja, Maria? Nada. Nada? Nada. Não, mas elas têm que voltar pra igreja, louvar o nome do Senhor Jesus, né? Porque é bom. Eu vou falar a verdade. Eu dou o Espírito Santo. É, o Espírito Santo do Senhor. Eu gosto da igreja, porque eu gosto da vergonha. E gosto de louvar o Senhor Jesus, né? Sim. Tá bom? Fala aí pro pessoal, vocês duas, se inscrever no canal. Sim. Se inscreve muito, gente. E deixe seu like, se inscreva. Se inscreva no canal. E deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. E até o próximo dia, tira o sininho da notificação.